Música Bem vindos ao mais de cada do preço especial No programa de hoje eu quero falar sobre os melhores filmes do ano de 2018 É uma lista bem diferente das tradicionais Eu não vou escolher aqueles que vão ser os filmes de Oscar Na verdade tem até produções independentes Mas tem alguns filmes que eu começo com eles São os mais esperados O filme que eu mais gostei de super herói Eu acho que é um subgênero Não é um gênero, a gente sabe Mas é um tipo de filme que se multiplica cada vez mais Ele traz filmes ruins, bons E alguns eles se destacam Ano passado a gente teve uma boa leva O segundo filme do Deadpool é interessante Eu acho ele bem feito Gostei bastante de Aquaman Junto com Mulher Maravilha Está realmente dando uma esperança de salvação Para DC Vingadores Guerra Infinita Acho que não tem nem o que falar Mas entre todos o que mais me chamou a atenção foi Pantera Negra Ele tem... eu fiz um vídeo sobre ele Então assistam o vídeo para mais detalhes Mas basicamente, assim como o Raio Negro O Pantera Negra Ele é um filme... os ambos foram em fevereiro do ano passado Mas ele é um filme que me chamou bastante atenção Por tratar de temas sociais e raciais De uma forma bem madura E com uma direção que soube trabalhar alguma coisa do humor Marvel Sem que ele influenciasse e sem que ele destruísse a narrativa ou os climas, os pontos de tensão do filme Ele tem seus problemas, principalmente na parte de efeito especial Que não torna ele 100% Mas é um filme muito legal Que quem não assistiu ele precisa ser visto Um outro filme que eu gostei bastante durante o ano Chama Um Lugar Silencioso É um terror do John Kaczynski O John Kaczynski é um ator Ele despontou principalmente por causa daquela série The Office A série americana The Office Que é uma série de vergonha alheia Basicamente uma série que eu não gosto Mas principalmente porque não é um ambiente que eu vivo Eu sei que quem vive nesse ambiente de escritório Se reconhece muito nos eventos e nas situações que são colocadas na série Mas enfim Ele fez... ele surgiu nessa série Fez participações em vários filmes Sempre com um tom de comédia E de repente ele resolveu escrever, roteirizar Fazer o... dirigir e atuar num filme de terror E... bem, todo mundo ficou com o pé atrás No máximo ele vai trazer uma obra como qualquer outra Esquecível de terror Eu gosto de filme de terror e assisto a maioria deles Mesmo os ruins Mas... é bem comum A gente vê um... as obras... os filmes de terror como uma coisa bem... É... sem grandes... Sem grandes recursos E um lugar silencioso ele se desponta completamente Ele se destaca completamente desse gênero do terror Mas se destaca também das produções do ano de 2018 O grande plot da história também, um pós-apocalíptico É que uma família precisa sobreviver É... numa situação onde eles não podem fazer barulho nenhum E... é muito divertido assistir esse filme E pensar que... até os espectadores não podem fazer barulho no cinema E... qualquer mexidinha na cadeira do cinema Provocava uma quebra na atenção Então era um filme complicado, difícil E que no fim conquistou grande parte da plateia Grande parte da crítica Por trazer... é... situações... Aterradoras O... ele soube trabalhar muito bem Com... com a câmera, com a direção, com os atores Os atores são muito bons Além do próprio John Kaczynski A gente tem a Emily Blunt Que faz a mãe dessa família Inclusive ela está grávida E um dos maiores desafios dela vai ser... É... parir sua criança E depois cuidar de um bebê Num ambiente onde não se pode fazer barulho É um clima de tensão enorme Mas quem rouba a cena é a filhinha deles Interpretada pela Millicent Simons É uma garota com problemas de audição No filme ela também tem esses problemas E que... simplesmente rouba a cena Durante o filme inteiro É... bem... Assista Ele... eu acho que ele é um filme Praticamente obrigatório Não só pra quem gosta de terror Mas que pra quem gosta de cinema Por todos os... Por todos os recursos Todas as situações Que são mostradas e são... São exploradas durante o filme Vale muito a pena É bem legal O próximo filme que eu quero falar Chama Time Trap Armadilha do Tempo E é um filme independente Ele... Vai acompanhar um grupo de adolescentes Que vai se aventurar numa caverna No... interior do Texas É... eles estão tentando encontrar O professor de arqueologia Que desapareceu procurando a fonte da juventude Para por aí Isso aí parece um filme bobo Adolescente De... Que poderia até passar no canal da Disney Mas... A gente acaba descobrindo Que as cavernas Elas estão presas Dentro de uma ruptura Do contínuo espaço-tempo O tempo Dentro da caverna Passa muito mais devagar Do que fora dela E aí... Bem... Todo esse efeito Ficção científica É... Misturado com o terror Vão se mesclar Com o desenvolvimento da narrativa Desse filme É um filme Bem legal Que prende bastante atenção Mostra conceitos Bem interessantes Sobre... Sobre viagem no tempo Sobre... O impacto Da transformação temporal É... Nesses... Nesses personagens Inclusive a gente tem É... Uma divertida É... Aparição De personagens De outras... De outras épocas Dentro dessa caverna Que estão vivendo Dentro dessa caverna Bem... Eu não vou... Me alongar... Nesse... Nessa explicação Mas assista É um filme bem legal Ele me surpreendeu bastante Até pelo baixo orçamento Os efeitos especiais São... É... Bem interessantes Outro filme de baixo orçamento Chama Oculto Ou The Endless Ele é um filme independente Que funciona mais ou menos Como uma continuação De um outro filme Feito pela mesma dupla É... De roteiristas Diretores E atores Que foi lançado em 2015 Aqui a gente vai acompanhar Uma... Dois irmãos Que vão retornar Para um acampamento Onde eles moravam Durante Grande parte da infância Que funciona como Uma igreja apocalíptica E eles fugiram Tinham fugido Alguns anos antes O clima de terror Ele é baseado Naquele clássico cenário Da cidadezinha pacata Onde todos se ajudam Mas tem alguma coisa por trás Na verdade É um culto homicida Ou um culto assassino Essa premissa Ela é jogada na cara Desde o início do filme E é justamente A subversão Dessa... Dessa premissa Que... Que chama a atenção Que causa o impacto Todo esse culto assassino Que a gente... Tá na cara Vai falando Pô... O que esse pessoal Tá voltando aí É um... É um culto É um pessoal Que cultua o apocalipse Tá vivendo afastado do mundo Eles já fugiram Porque estavam com medo de morrer E agora vão voltar E por quê? Mas isso é completamente subvertido E de forma bastante interessante Com elementos também De ficção científica De... Acho que... Acaba explodindo a cabeça De muita gente A crítica gostou bastante Do filme Embora ele seja completamente É... Completamente independente É uma apiração Bem... Bem divertida Saindo da ficção científica A gente vai pra animação Ilha dos cachorros É um filme do Wes Anderson Que pode soar meio hipster Mas os filmes do Wes Anderson São praticamente obrigatórios Também pra se assistir Nesse caso O diretor consegue surpreender É... Ele me surpreende A cada nova produção E agora ele pega uma animação Um pouco de stop motion Falando sobre um futuro Onde uma gripe canina Causa a morte de várias pessoas Então uma certa sociedade Banem os cachorros Pra uma ilha Uma ilha de chão Onde aqueles cachorros Começam a viver Numa sociedade própria E a gente vai acompanhar os cachorros Em determinado momento Uma da... Um garoto mega rico Dessa cidade Ele vai atrás do seu grande E melhor amigo Na ilha dos cachorros E desvenda E junto com os cachorros Começa a desvendar Toda uma situação E uma trama de intriga Teoria da conspiração Bem... É um filme Bem legal No fim eu assisti ele No... No avião Quero reassistir Agora numa tela bem maior Do que aquela telinha Que ninguém merece E pra terminar Dos melhores filmes Vamos falar de mais um Guilty Pleasure Na verdade O Wes Anderson não é Guilty Pleasure Mas agora Eu quero falar de Our Shining Day Ele... Eu tenho um gosto bastante eclético Vocês devem perceber E caminhando entre vários gêneros Um dos que me toca bastante São os musicais E minha esposa até zoa muito comigo Que eu gosto Sou uma das únicas pessoas Que gosta Assistiu e gosta de Glee Até a última temporada Até o último episódio E podem zoar comigo nos comentários Eu sei Eu já estou esperando por isso Mas enfim Our Shining Day Vai dançar nesse mesmo tom Da série americana Pois vai tratar de um grupo Vai tratar de um grupo Que precisa ser aceito Que luta pra ser aceito Um grupo de losers Mas que nesse caso Eles estão dentro de uma escola chinesa de música Existe uma briga nessa escola chinesa Entre a música clássica europeia E a música... A música folclórica chinesa Então nessa briga A gente tem A música clássica europeia Conquistando grande parte do dinheiro E por isso Grande parte do prestígio na escola E a música folclórica sendo relegada A segundo, terceiro, quarto plano A gente vai acompanhar justamente Esse grupo de losers Tentando reverter a situação E trazer a música folclórica chinesa Chinesa no seu patamar No mesmo patamar da música ocidental É bem legal, assim Eu gostei bastante Não apenas do filme Mas em especial pelas performances de luta E de orquestra E da atuação da protagonista Que é a Shu Lu Esse filme também acaba explorando A batalha diária Que a cultura local Tem contra as influências Das grandes obras do exterior E como essas obras do exterior Precisam ser ressignificadas Para a sua própria cultura Sem que pasteurize a cultura local Bem, aqui a gente tem um filme Bem interessante Que muito além de uma briga Entre... Uma briga de aceitação Entre alunos de uma escola A gente tem uma briga cultural De assimilação cultural Vale bastante a pena Eu acho bem interessante O vídeo está ficando muito grande Então eu vou deixar os piores Os piores filmes que eu assisti Para um próximo E aí a gente aumenta O número de vídeos falando sobre piores e melhores Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem aqui Se vocês gostam desses filmes Quais são os seus filmes preferidos de 2018 Até mais E bons filmes Tchau Tchau Tchau